O que é Garfield? O que é Garfield? Tô filmando, Garfield Tô filmando Tô filmando, Garfield Garfield Vamos dançar com o Garfield Vamos dançar com o Garfield Agora, gente Eu vou, eu vou Eu vou encerrar Para a exposição Para o trabalho E vou para o outro Lindos, maravilhosos Hoje, gente Eu, eu, sim Eu comecei a fazer Os trabalhos Estadões do Dia dos Pais Ah, é? Vai ter exposição do Dia dos Pais? Pai, vai ter Cadê a maizinha, Garfield? Ah, vou pegar Tchau 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 Tchau